Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Reginaldo, professor aqui da Rede Municipal de Itapevi e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre as atividades de matemática do quarto ano. Vamos lá? Então eu quero começar falando com vocês sobre combinações, como combinar, como combinar ideias, como combinar brincadeiras, como combinar comida, tudo bem? Então eu convido vocês agora ao trabalho, vamos lá? Vou apresentar para vocês aqui um primeiro probleminha, que diz assim, César cuida dos uniformes do time de futebol, o uniforme tem quatro modelos de calções e quatro tipos de camisetas. No quadro abaixo foram feitas algumas combinações. Desenhe as demais possibilidades no quadro e calcule o total de combinações possíveis. Então vocês vão olhar nesse quadro e vocês vão combinar tudo aquilo que for possível, tudo aquilo que vocês virem que dá para se fazer e ao final vocês vão dar a quantidade disso, a quantidade de quantas combinações foram feitas, tudo bem? Num próximo problema nós temos duas menininhas aqui e a avó delas resolveu presenteá-las. E ela tem seis brinquedos e ela tem que dividir, ela tem que dar um presente para cada uma. E eu quero saber, eu quero que vocês digam aí na casa de vocês, no caderno de vocês, quais as possibilidades que ela tem de presentear com um brinquedo a cada criança, quantas possibilidades diferentes ela tem. Então vocês vão analisar, vão relatar tudo isso aí no caderno de vocês, tudo bem? Num próximo probleminha nós vamos combinar comida, certo? Então nós temos aqui três tipos de massas, e essas massas nós podemos combinar com quatro tipos diferentes de molhos. E eu quero saber quantas possibilidades temos dessas combinações. Então é isso que vocês vão dizer, tá bom? Para isso vocês vão utilizar a estratégia que vocês acharem melhor nesse momento. Vocês podem pegar alguma coisa na casa de vocês, pegar o irmão, a mãe, colocar aí como personagem e ir dividindo para vocês chegarem num resultado melhor, mas, ao final, vocês vão representar isso também na escrita, com uma conta, de uma maneira que vocês acharem mais interessante, que vocês acharem que está correto. Tudo bem? Vamos ao próximo? Porque a partir de agora nós vamos começar a falar também de frações, certo? O que são frações? Uma fração é parte de algo que foi dividido igualmente. Então nós pegamos alguma coisa, dividimos igualmente, e aquela parte é uma fração. Como exemplo, eu mostro para vocês essa pizza maravilhosa que está aqui na tela. A pizza geralmente é dividida em oito partes iguais. E esta parte que a gente tira da pizza é uma fração. No caso, aqui a pizza dividida em oito pedaços, nós tiramos um pedaço. Então nós temos aqui o numerador dessa fração, que diz referência à quantidade que nós tiramos desse inteiro, e o denominador dessa fração, que diz referência ao todo, à quantidade total que nós temos. Tudo bem? Então, assim, o denominador tem nomes específicos. Então, quando o denominador de uma fração é dois, ele se chama meio. Quando é três, ele se chama terço. Quatro, quarto. O cinco, ele se chama quinto. O seis, ele se chama sexto. O sete, ele se chama sétimo. O oito, ele se chama oitavo. O nove, nono. E o dez, décimo. Quando nós chegamos lá no cem, ele passa a se chamar centésimo. E no mil, milésimo. Tudo bem? E continuando falando aqui sobre frações, eu trago para vocês algum exemplo. Por exemplo, nós temos aqui um meio. Então, nós temos uma parte de duas. O numerador é um, o denominador é o dois, que a gente chama de meio. Também temos cinco oitavos. Também temos três décimos. Isso, cada fração vai representar aquela parte de um todo ao qual você tirou. Tudo bem? Uma sugestão interessante é vocês assistirem esses vídeos. Eles estão no material que estão lá no site, tá bom? O link está lá, um link do YouTube. E vocês vão assistir esses vídeos. Vai facilitar bastante vocês a compreender essas atividades. Tudo bem? E agora eu trago para vocês, então, algumas atividades sobre as frações. Então, nós temos esse quadro. E vocês vão nomear as partes escrevendo as frações como no modelo. Então, nós temos um modelinho aqui, que tratamos um inteiro. Ele dividido em duas partes passou a ter duas metades. Um meio, um meio. O outro quadrinho você vai preenchendo conforme foi dividido. Em seu numerador e seu denominador. Tudo bem? É só seguir como está no modelo, pensando lá atrás o que nós falamos sobre o que é o inteiro e sobre o que é a parte que está tirando. O denominador e o numerador da fração. Nessa outra atividade, vocês vão completar as frações decimais que estão falando na reta. Então, nós começamos aqui com um décimo, dois décimos. Aqui você vai continuar a sequência dessa fração, tá bom? Até chegar nos dez décimos, que é um inteiro. Tudo bem? Na próxima atividade, nós vamos pegar esse exemplo aqui de cima porque vocês vão pintar cada figura de acordo com a fração decimal indicada, tá? Então, aqui nós temos seis décimos. Então, de dez partes, nós pintamos seis partes. Seis décimos, ok? Nas próximas, vocês vão pintar também. Então, aqui é três décimos. Então, vocês vão pintar e aí você vai me dizer quantas partes você vai pintar. Tudo bem? No próximo exercício, nós vamos preencher os quadradinhos de acordo com o numerador da fração. Numerador é aquela parte que nós retiramos do inteiro, lembra? Então, aqui, por exemplo, um centésimo, certo? Nós temos cem partes, pintamos uma. Aqui, dez centésimos. Então, nós vamos pintar. Você vai me dizer quantas partes vão pintar. Tudo bem? Até aqui, tudo bem? Aqui, eu apresento a vocês agora uma atividade muito legal que vocês vão poder inserir a família toda. É um dominó de frações. Vocês vão pegar essa tabelinha, vocês vão fazer esse desenho. Podem fazer na casa de vocês com o material que vocês tiverem. Recortem. Desenhem. Façam as frações e façam o desenho que representa a fração também. Com isso, depois que vocês recortarem, vocês vão ter 27 peças que vocês vão poder jogar com a sua família, onde vocês vão jogar como um dominó normal. A peça está aqui, vocês vão encontrar a peça referente, por exemplo, sete oitavos. Qual é a peça que vai se encaixar nos sete oitavos? Então, eu já achei a minha e joguei. A próxima pessoa vai encaixar aqui. Qual é a peça que equivale a esta quantidade? Dois quintos. E assim, vocês vão até ver quem vai ficar com nenhuma peça na mão, que será o vencedor. Porém, o mais importante é que todos irão aprender juntos. Bom, pessoal, então essas foram as atividades de matemática do quarto ano. As demais atividades, as outras disciplinas, você vai encontrar no link lição de casa, na tabelinha que tem lá no link. Se precisarem sair de casa, use máscara. Higienize bastante as mãos de vocês, lavando com água e sabão, utilizando álcool em gel quando necessário. E até a próxima.